Olá, hoje eu vou relatar a vocês os 10 filmes mais assistidos da Netflix em 2022, mas para você que é novo no canal e não conhece nenhum tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para não perder nenhum tipo de conteúdo, já seguiu esses passos? Então, vamos lá! Foram muitos lançamentos neste ano, muitas produções boas, badaladas, aplaudidas e que cumprem a rota da Netflix para o sucesso na indústria cinematográfica. Há sete anos criando produções originais, o serviço Stream trouxe vários filmes inéditos e exclusivos para sua plataforma que fizeram muito sucesso em 2022. A inteligência artificial da Flix Patron é contratada para contabilizar os filmes e séries mais vistas em dezenas de países, inclusive o tempo que as pessoas gastaram assistindo. Número 1 O golpista do Tinder O documentário conta a história do vigarista Shimon, preso em 2019 por se passar por um playboy milionário no Tinder e cometer fraudes contra mulheres de centenas de milhares de dólares. A história do criminoso prolífico e das vítimas que tiveram coragem de derrubá-lo é contada neste filme. Entre as namoradas, Cecily que conheceu Riot no aplicativo e depois de ser enganada foi atrás da vingança e descobriu muitas outras vítimas. Número 2 O projeto de Adam Adam Reed é um garoto de 13 anos que perdeu seu pai há um ano. Um dia, ele encontra um piloto ferido escondido na garagem de sua casa. Este homem misterioso é o próprio Adam, muitos anos mais velho, que voltou no tempo para se dedicar a uma missão secreta. Juntos, eles devem embarcar em uma aventura no passado para salvar o seu pai. No entanto, há um problema. Os dois Adam não se dão nem um pouco bem. Número 3 A Fera do Mar Nos tempos em que as feras aterrorizantes surgiam nos mares e caçadores de monstros, eram verdadeiros heróis. Jacob era o mais conhecido de todos. Agora, o famoso aventureiro irá se deparar com Maze, uma jovem que embarcou clandestinamente em seu navio. Ela se tornará uma fiel inesperada aliada em uma jornada cheia de aventuras por lugares inexplorados. Número 4 Não olhe para cima Kate, uma estudante de astronomia e seu professor Randall descobre um cometa orbitado no sistema solar em rota de colisão com a Terra. Apenas seis meses de impacto, eles precisam chamar a atenção da grande mídia para alertar a humanidade, que não se parece se importar tanto, pois está ocupada demais com as redes sociais. Número 5 Agente Oculto O agente oculto é o agente da CIA. Ele foi retirado de uma penitenciária federal no passado. Gentry foi um habilidoso, negociante da morte. Mas agora ele é o alvo. Lloyd, um antigo colega da CIA, inicia uma perseguição global para destruí-lo. Gentry vai precisar de ajuda e agente Dani já está pronta para defendê-lo. Número 6 Continência ao amor Cassie, uma jovem independente e feminista, que trabalha como garçonete e tenta decolar com sua banda de rock. Enquanto isso, sofre de diabetes tipo 1 e não tem condições financeiras de se tratar e comprar a insulina semanal. Ela conhece o fuzileiro naval Luke, que está apenas com alguns dias de partir para uma missão no Iraque. Luke tem um passado problemático e deve dinheiro a um traficante. Apesar de suas diferenças políticas, eles entram em um acordo para se casarem, já que esposas de soldados têm acesso a planos de saúde e fuzileiros recebem um benefício financeiro. Um dia após a cerimônia, Luke parte para a guerra. Após dois meses, ele é gravamente ferido na perna e tende a retornar. Ambos precisarão conviver como marido e mulher, embora suas personalidades e ideias não sejam opostos. Número 7 De volta ao baile Stephanie, uma adolescente australiana que se muda para os Estados Unidos na década de 1990 e sente dificuldades para se adaptar no ensino médio. Ela decide mudar o seu visual e seu grupo de amigos para tentar se tornar popular. Seus esforços lhe garantem o namoro com o cara mais gato do colégio e o poço de capitães dos líderes de torcida. Mas quando o acidente a deixa em coma, ela acorda 20 anos depois. Agora com 37, ela decide voltar para o colégio para terminar os estudos e conquistar o sonho de ser a rainha do baile. Número 8 O Homem de Toronto Um consultor de vendas desastrado e azarado de Nova York encontra ocidentalmente em um Airbnb com o assassino mais mortal do mundo, conhecido como o Homem de Toronto. Uma confusão de identidades transforma a estadia do homem em um completo e perigoso caos. Número 9 Arremessando o alto Stanley é um olheiro de basquete que descobre por acaso um jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madrid. Vendo o rapaz um talento como há muito tempo não se via, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos. Sem aprovação da equipe, os dois terão de provar contra todas as probabilidades que tem e o que é preciso para chegar à NBA. Número 10 De férias da família Sonny é um pai completamente dedicado, que passa o tempo todo cuidando dos filhos. Quando seu melhor amigo Hulk o convida para sua festa de 44 anos, Sonny é incentivado pela esposa a ir e de que ele precisa tirar um tempo para si mesmo, Mas Sonny não tem ideia das loucuras que aguardam quando entram no ônibus das festas com o Hulk e seus amigos. Bem, e esses foram os 10 filmes mais assistidos da Netflix em 2022 até agora. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, comente o que você achou do vídeo e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Muito obrigado e até logo!